Música Evento pioneiro em Mato Grosso do Sul, encabeçado pela vereadora Camila Jara, juntamente com a Associação de Pesquisa e Apoio à Cannabis Medicinal Divina Flor, tratou na quarta-feira, 27 de abril, em audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande, o uso da Cannabis para fins terapêuticos. Debater esse tema em uma audiência pública é fundamental para que a gente quebre tabu e mostre que atualmente tem pessoas que estão tendo seu direito a tratamentos de saúde negligenciados por puro e preconceito. Então a ideia daqui é debater sobre o tema incansavelmente, tirar encaminhamentos para ver como a gente vai garantir o acesso para a população e principalmente para a população que mais precisa. Porque hoje quem tem dinheiro consegue fazer o tratamento à base do Cannabidiol, porque importa. Só que esse tratamento é muito caro e excludente. A ideia é que a gente possa democratizar o acesso para que todas as pessoas possam ter os mesmos direitos ao tratamento. O que rola em torno da planta da Cannabis hoje é falta de informação e aí que gera o preconceito. Então a gente poder ocupar esses espaços, trazer informação e mostrar para as pessoas que Cannabis é remédio, é o que a gente veio fazer hoje. É importante salientar que os tratamentos medicinais são feitos com os cannabinoides, diferentemente do uso feito de forma recreativa e ilegal. O objetivo do encontro foi quebrar preconceitos com base em informações e ampliar o debate sobre o uso do remédio para tratamento de doenças. A gente tem que informar as pessoas quais são os riscos, quais são os benefícios, separar a questão do uso medicinal, do uso recreativo, que não é pauta dessa discussão aqui. E o que a gente quer com essa audiência é facilitar o acesso para as pessoas, um acesso de qualidade. Porque dizer que tem na farmácia, tem mesmo. Só que o produto que tem na farmácia hoje, de Cannabidiol puro, custa R$ 2.400. Então, isso é inviável para a maioria das pessoas. Fabiane Rezek é mãe do João Pedro, que usa a planta Cannabis como forma de tratamento. Ela reforçou durante o encontro a importância da democratização do acesso à medicação. A partir de novembro do ano passado, a gente começou a fazer o uso do óleo e fazer o desmame da alopatia. E ele teve um desenvolvimento, a primeira coisa de tudo, o primeiro benefício foi as crises cessarem. Ele tinha de 7 a 25 crises por dia. Ele não tem crise mais. E aí o cognitivo dele começou a despertar. Então, o caminhar, ele não tinha energia para andar a 100 metros. Hoje ele faz esteira, ele vai à escola. Ele tem todo o tratamento ainda, óbvio, mas a qualidade de vida dele, de todos nós, obviamente, melhorou muito.